Alguém aí tá surpreso que Guto Ferreira foi demitido com 5 jogos apenas? Alguém aí tá surpreso que Guto Ferreira não terminou a Série B com o esporte? Alguém aí tá surpreso que Guto Ferreira iria fazer um trabalho horroroso e ia ser demitido rápido? Alguém aí está surpreso? Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu esperava Guto ter uns 10 jogos aqui no esporte. Eu até falei pra vocês, quando ele foi contratado. A lógica é que ele durasse uns 10 jogos. E lá na, sei lá, trigésima rodada, trigésima primeira ele fosse demitido. E aí tentassem trazer algum outro treinador pra apagar incêndio e tentar fazer o esporte subir pra Série A. Mas eu esperava ele durar pelo menos uns 10, 11 jogos por volta disso. Antes dele ser anunciado. Mas gente, o trabalho de Guto foi tão horroroso, mas tão horroroso, que ele foi demitido tarde demais. Era pra ele ser demitido no jogo anterior contra o Coritiba. Já estava claro, escancarado pra todo mundo, que ele não ia extrair absolutamente nada desse elenco. Muito pelo contrário. Ele ia envolver a equipe em todos os aspectos. Anímicos. Vejam como o Lucas Lima tá jogando. Só é olhar o jogo de Lucas Lima. Parou de jogar bola. Ele mesmo cansou, cara. Meu irmão, se Lucas Lima, a partir de agora, ficar andando em campo, daqui pro final da Série B, eu não vou criticar, não. Porque a gente olha pros jogos e o Lucas Lima é o mais lúcido, pô. Que dá um passe, que acha uma bola, uma bola enfiada por trás, tal. Que tem uma boa movimentação, que corre, se esforça. E às vezes ele fica revoltado com a quantidade de gols que o time perde, com a quantidade de tirissas que tem ao redor dele. Então, velho, se o Lucas Lima, a partir de agora, quiser andar, o jogo fica lá, parado, sentado, no gramado, assistindo o jogo, dentro de campo. Eu não vou criticar ele, não. Vou, não. Ele mesmo... Velho, rapaziada, para pra analisar o último jogo contra o Curitiba. Vamos supor que tu é Lucas Lima. Sei lá, até Gustavo Coutinho. Tu é Zé Roberto. Tu olha o teu treinador tirar um zogueiro pra colocar outro. O time perder no jogo. Gente, acabou. Ali acabou o trabalho de Guto Ferreira. Mas antes disso, pra mim, o trabalho dele acabou quando ele colocou o Lucas André de lateral direito. Ali foi a gota d'água. Ali, assim, no vestiário já era pra ele ter sido demitido. Tipo, ó, Guto, você está demitido. Saia daqui agora. Ah, mas é assim mesmo que vai funcionar. Mas assim, gente, nós não temos presidente que tem pulso firme pra cobrar com palavras, com maior força, vibração pro elenco. Só é analisar o pronunciamento de Yuri Romão que ele publicou faz dois, três dias. Você não vê vibração nenhuma. Você não vê que ele conseguiu transmitir uma energia positiva pro grupo. Nem que seja pra chacoalhar o grupo. O grupo precisa de um chacoalhão, de alguém que chacoalhe, que, porra, passe palavras mais fortes. Pra ver se acordam pra vida. Não. A sensação que passa é que o Yuri Romão falou. Gente, o que é que vocês estão precisando? Os salários estão em dia. Por que vocês não estão vencendo? Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível, bicho. Então, assim, demitiram tarde demais, Guto Ferreira. Só é ver o que Fabrício Domingos vem jogando. Velho, Gustavo Coutinho é tão ruim pra estar jogando essa bola ridícula. Não é, pô. Mas ele tá em péssima fase. Todo mundo tá muito mal, velho. Se de 11, 8 estão péssimos, o trabalho do treinador é muito mal feito. Não só do treinador, né? Da diretoria e do presidente também. Então, assim, rapaziada. Foi demitido tarde demais. A gente desperdiçou 6 pontos. A gente jogou 3 pontos na lata do lixo. Gente, a gente tava pegando o vice-lanterna da Série B. Que venceu 3 jogos de 23 na Série B. Antes do jogo de ontem. 3 jogos, pô. E os caras simplesmente jogaram 3 pontos na lata do lixo. Vamos passar aqui a análise do trabalho de Guto, tá? E o próprio Venome que tende a substituir o esporte nas próximas horas. O esporte deve anunciar um treinador daqui pra amanhã, tá? Bom, antes disso, recado da Montenegro Carro pra vocês. É a melhor transportadora que tá tendo. Saca aí o recadinho deles. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas. Há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas. Suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Ele passou 5 jogos aqui no esporte. Aproveitamento pífio, né? Aproveitamento de 26% aproximadamente. Foram 3 derrotas. Uma contra o Vila Nova. A outra contra o Coritiba. A outra contra o Brusque. Um empate contra o Santos. E uma vitória contra o Amazonas. Rapaziada, é o seguinte. Contra o Santos, ele conseguiu somar um pontil lá na Vila. E um empate foi merecido. Num cenário bem difícil. O esporte com alguns jogadores acabando de ser contratados. Acabando de ser regularizados. Nem com o ritmo de jogo tava. Com aquele enredo difícil. O esporte, pra mim, conseguiu fazer um jogo decente. 30 primeiros minutos ali na Vila muito bem feitos. Conseguiu marcar bem. Conseguiu explorar as jogadas em transição. Conseguiu criar chances claras. Esbarrou no brasão. Mas foi bom. Foi decente. O que me passou ali, ó. Pô, será que temos uma luz no fim do túnel? Vamos apoiar, pô. Trouxe Guto Ferreira. Eu não gostei. Detestei a contratação. Mas eu fui no papel do torcedor de apoiar. Eu não tava aqui de, ah, eu não traria. Agora eu vou ter pra dar errado. Não. Vamos apoiar. Pode ver aí meu vídeo pós-jogo contra o Santos e tal. Até parabenizei o trabalho de Guto naquele jogo. Começou pra mim com o pé direito naquele jogo. Diante das circunstâncias. O adversário mais difícil possível. No estádio mais difícil possível, que era a Vila Belmiro. Beleza. Um pontinho. Só que a partir daí, meus amigos. O esporte faz 20 primeiros minutos interessantíssimos contra o Amazonas. Marcando pressão. Fazendo 1x0. Fazendo 2x0. Envolvendo. Pô, bem. O esporte bem, gente. Contra o Amazonas. Que era aquele Guto Ferreira que fez um bom trabalho no Bahia naquela Série B de 2022. Até metade da temporada, né? Tá fazendo trabalho bom. Beleza. Aí eu, porra, 20 minutos aqui. Apesar de que a escalação foi errada, né? Que eu contestei bastante aquela escalação com três volantes e tal. Mas, beleza. O time tava correspondendo em campo. Jogando bem. Pô, beleza. Temos uma luz no fim do túnel aqui. Até os 25 minutos do primeiro tempo contra o Amazonas. A partir dali, meus amigos. Era uma coisa vergonhosa. O esporte simplesmente começou a se autoflagelar no jogo, né? Começou a entregar a paçoca, entregar a rapadura, se acovardar. Começar a jogar no modo soberba, achando que o jogo já tava ganho. E o Amazonas começa a melhorar, começa a ganhar o território, começa a ganhar o meio campo, começa a recuperar bolas no campo de ataque. O esporte começa a perder bolas no campo de defesa, começa a entregar a rapadura. O Amazonas faz um gol, faz o segundo e Guto fica lá. Parado, paralisado, olhando. Como se nada estivesse acontecendo. Antes de tomar um gol de empate, ele coloca Fábio Matheus, que fez uma atuação horrível. Teve uma atuação horrível contra o Santos. Ele coloca Fábio Matheus. O esporte toma um empate com o Fábio Matheus em campo. Três minutos depois que o Fábio Matheus entra, o esporte toma um empate. Ele tira Fábio Matheus. Aí já começa. Beleza. E, velho, a partir dali, ele só começou a mexer certo. Não foi porque ele parou pra raciocinar e analisar o jogo, não. É porque a torcida jovem tava na Arena Pernambuco suplicando. É, Cariúz. É, Cariúz. Aí ele bota Cariúz. E o esporte melhora um pouco na esquerda. Aí depois a jovem fala. É, Zé Roberto. É, Zé Roberto. Pode ver o título da live pós-jogo. Horrível, sofrível, covarde, atuação do esporte ridícula. E depois o vídeo pós-jogo foi. A torcida jovem salvou o Guto Ferreira. Foi isso que aconteceu. E ali já tava um red flag muito grande. A escalação errada. As mexidas, a maioria, ou erradas ou num time errado. E a demora demais pra mexer, né? E o time, sem jogar nada. Piorando ofensivamente. Piorando defensivamente. Ali já era uma bandeira bem vermelha do que poderia vir no trabalho de Guto Ferreira. Beleza. Depois, veio o jogo do Vila. Aquela atuaçãozinha vergonhosa. Que os caras não ganham uma dividida. Não ganham um duelo no jogo todo, praticamente. A segunda bola é sempre do Vila. E os jogadores do esporte, assim, apáticos. Entregues. Meio que assim, num semblante do vamos perder e perderam. Dois a zero. Merecidíssimo. Mais uma vez. Escalação. Até que melhorou um pouco nesse jogo contra o Vila. Mas algumas atarações infundadas. É uma atuação, mais uma vez, vergonhosa. Na mente de todos, tava claro que Guto não ia dar certo. Mas beleza. Vamos dar o jogo contra o Coritiba? Vamos esperar o jogo do Coxa em casa e tal? Vamos ver se em casa ele vai conseguir vencer de todo mundo em casa e perder a maioria fora? Vamos ver. Meus amigos, bate o centro. A gente recua todos os blocos. Na área na perna buca. Primeiro tempo. Juiz apitou. O esporte se acovarda em campo. Detalhe. O esporte precisando vencer, jogando com apoio do seu torcedor. Esse é o trabalho de Guto Ferreira. Ele simplesmente recua todos os blocos. O esporte passa a jogar defensivamente. Precisando vencer o jogo de todo jeito. Precisa dizer mais alguma coisa? O time piora defensivamente, piora defensivamente e toma um variozinho de bola do Coritiba. Não porque o Coritiba fez um jogo espetacular. Não. É porque o esporte tá tão mal posicionado que qualquer time que joga contra o esporte passa a sensação de dar um vario de bola no esporte. Esse é o trabalho de Guto Ferreira. Escalação errada, mexidas erradas. Aí vem o grande erro da diretoria. manter o Guto Ferreira depois do jogo contra o Coritiba pra ele jogar o jogo contra o Brusque. E a gente viu ontem, mais uma vez, gente. A gente viu ontem o semblante dos jogadores. Terminou o jogo, o Guto saiu, os jogadores fizeram uma rodinha entre si ali. Eu tenho certeza que eles falaram, ó, tem que sair esse cara aqui do esporte, pô. Tem que sair esse treinador do esporte, velho. Não dá. Acabou. Show. Fim da linha. Acabou, gente. A gente jogou três pontos na lata do lixo contra o Brusque. Na lata do lixo. Vai trazer quem agora? Acabou o ciclo de Guto Ferreira, né? Eu acho que ele não volta aqui pro esporte, pelo menos nos próximos dez anos. Mas é o seguinte. Algumas informações... Eu não vou me alongar muito sobre isso aqui agora, não. Mas eu queria primeiro passar uma análise rápida do trabalho de Guto Ferreira, tá? Pra depois a gente se alongar um pouco mais sobre os próximos treinadores do esporte. A informação foi publicada pelo Pedro Rocha, pessoal lá do GE, que Guto Ferreira não é mais treinador do esporte. E um mês, cinco jogos no comando. E fim de linha. Fim da linha, no caso, né? Daniel Paulista do CRB é o favorito da direção para a sequência da CRB. A informação foi publicada em parceria com o Daniel Leal. Daniel Paulista, chara Daniel Leal, é o favorito pra assumir o esporte. Rapaziada, eu tô com o Jander no que ele diz em relação a pensar 2025. Pra trazer Daniel Paulista, é melhor esperar mais um pouquinho. Ou até, sei lá, dar a oportunidade a Thiago Largue, que eu não gosto muito, nem faria muito isso. Mas eu prefiro pensar no longo prazo do que trazer Daniel Paulista. Já tá com a situação quase que irreversível. Quase que irreversível. Dá pra reverter, dá. Mas é muito difícil. Tenta trazer um treinador que tu acredita que nos próximos 400 dias ele vai ter uma longevidade. Sei que é difícil projetar isso, ainda mais no futebol brasileiro, que é muito resultadista. Tô sendo impaciente também. E eu me incluo um pouco nisso. Mas eu acho que o momento é pensar no longo prazo, velho. Acho que o momento não é pensar. Ah, esse é o Salvador da Pátria. É, e vai subir. Mas, enfim. Bom, até que entendo, de certo modo, a última tartada. Tentar subir de qualquer jeito com qualquer um e depois ver o que vai fazer no final do ano. Entendo essa linha de raciocínio também. Mas eu esperaria um pouquinho mais pra tentar buscar um outro nome. Mas no mercado brasileiro não tem, né? Assim, de qualidade. Se a diretoria do esporte não vai pagar 300 mil pra Antônio Oliveira, não vai pagar. Ah, Antônio Oliveira não vai, gente. Felizmente eles não vão trazer treinador pra pagar caro. Porque eles são incompetentes. O Nicolas ontem na live falou, qual é o preço do acesso? Eu acho que essa pergunta dele é muito boa. Porque é uma pergunta mais contonda e resposta bem clara pra diretoria. Não só pra diretoria, mas pra Yuri Romão também. Qual é o preço do acesso? Bom, só pra trazer aqui a informação. Tá dando o palestrinho favorito pra assumir. O esporte é a sondor, a Geofux. Bom, gente. É isso. Encerro o vídeo por aqui, tá? Mas tá entre as mais atualizações. E eu acho que o Daniel Paulista tem tudo pra vir pro esporte. Agora, nessa mais investida do esporte em cima dele, tá? Na última eu não acreditava não. Essa é a primeira vez que eu acredito que ele pode vir. Tamo junto. Valeu, gente.